Boa noite a todos, eu estou aqui no estádio Marrecão com o secretário de esporte Robson que vai levar sua mensagem para os esportistas de Uruçui Robson, dê sua mensagem aí para os esportistas de Uruçui Boa noite Fernandão, mais uma vez aqui prestando serviço ao ex-esportista de Uruçui é com muito prazer, com muita vontade, com muita garra que estou empenhado dia e noite por esse estádio porque é um sonho da população, é um sonho dos esportistas aqueles que duvidaram, que duvidaram hoje estão vendo que é realidade o prefeito prometeu, cumpriu, como está cumprindo com todas as suas promessas promessa essa, que não vamos ficar só pela aqui vamos construir outro estádio de futebol quero aqui também aproveitar a ocasião e convidar para todos os esportistas de Uruçui, cidades vizinhas, para uma grande corrida de São Silvestre que será realizada neste sábado com a organização da Prefeitura Municipal de Uruçui juntamente com a 10ª Secretaria de Esporte isso, Fernando, é um compromisso com o esporte um compromisso esse que quando ganhamos assumimos levantar aquilo que já estava praticamente morto que é o esporte, mas aqui você vê com garra e trabalho nós não temos horário para trabalhar, já é quase 10 horas e aqui está o secretário molhando o campo não é querendo fazer vantagem, é uma necessidade que a grama está precisando de água como nós não temos no nosso quadro funcionário à noite eu estou com muito prazer, fazendo isso porque gosto é um compromisso quando eu sentei lá na cadeira de reerguer o esporte de Uruçui e eu vejo que eu tenho que fazer isso eu não assumi a secretaria para trabalhar só durante o dia o esporte é 24 horas e aqui estou, se for preciso passar dois dias aqui eu passo morando, mas quero e acredito que dentro de no máximo 15 dias o estádio Marrecão está pronto pronto e é um sonho de todo esportista de Uruçui será uma grande festa nesse lá nesse que vai ser uma das maiores obras de um prefeito no esporte de Uruçui muito obrigado já terminaram de plantar a grama? acredito que até sábado meio dia estará toda concluída a grama aí nós estamos praticamente dando aqueles retoques finais para que nós possamos fechar e deixar que Deus mande chuva para que nós possamos ter uma grande festa em dezembro na inauguração e na final do copão será feito aqui somente a final vou mostrar para o pessoal aqui parte do gramado de como está ficando 90% da grama já está plantada falta apenas um pouquinho ali no canto e daqui para sábado como o secretário informou e termina a plantação da grama por aqui eu encerro essa reportagem tenham todos uma boa noite e aí e aí e aí